Galera, estamos aqui de volta com Spectator 2! Esse daqui é o novo jogo de terror no estilo Amon Observation Duty, onde nós teremos várias câmeras espalhadas por locais diferentes e teremos que desvendar quais anomalias, espíritos e monstros estão atacando as câmeras. E bom, galera, vocês já viram nos vídeos de Spectator, onde a gente teve câmeras, como por exemplo na pizzaria, teve um local parecido muito com Pop Playtime, e agora nós temos a estação polar, o hotel, o departamento de trem, a casa de boneca, um laboratório no estilo SCP e um fast food. Bom, vamos começar pelo laboratório, porque eu quero ver se a gente vai ter várias coisas no estilo SCP. E vamos lá, reporte todas as anomalias até as 6 da manhã. Qualquer problema de pinturas, quadros, elétrico, qualquer questão de sangue, qualquer item desaparecendo. Então, vamos começar e vamos decorar. Essa daqui é a nossa primeira câmera, essa daqui é a SRF, a gente tem uma escrita ali na parede, beleza. Próxima câmera, a gente tem aqui uma área de laboratório, tem uma luzinha vermelha ali no fundo, um computador, um armáriozinho aqui aberto, beleza. Pra cá a gente tem... Rapaz, o que é aquilo lá no fundo? Parece uma outra dimensão? Mas beleza, temos aqui uma área da saída, algumas coisas bloqueadas. Será que tem alguma coisa de errado aqui nesse laboratório? Com certeza, né? Enfim, aqui nós temos um homem na sala de segurança. Será que esse daí sou eu? Enfim, vamos passar aqui na sala dos reatores, beleza. Bem bonito, bastante detalhe. Barulho diferente? Barulho estranho aqui na entrada? Tem algo de barulho? Foto elétrico, violência, movimento, objeto fantasma? Ah, não sei, só se um sentimento errado, galera. Mas beleza, tá tendo já atividade. Eu só preciso entender quais que são, ou aonde que tá essa atividade, ou o que que tá acontecendo, beleza. Porque é muito detalhe, galera. Cada sala, olha o tanto de coisa que tem pra gente decorar. Que nem, eu posso falar que tem um objeto desaparecido aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que desapareceu, alguma coisa que sumiu aqui da câmera. E aí, pendente, nenhum tipo de anomalia neste quarto. Beleza, beleza. Aqui nesse cômodo ali tá aberto, ok. Aqui ainda tá com tudo bloqueando a saída. Beleza, pra cá o reator tá desativado. Aqui, ok. O homem tá olhando as câmeras. Beleza, ali tem um computadorzinho no meio. Aquela porta tava aberta? Ah, eu vou falar que movimento. Talvez aquelas portas ali não estavam abertas. Eu não lembro disso, mas vamos ver, vamos ver. É, tem algum movimento? Nada. Ah, e pera, tem um... Tem uma coisa ali embaixo, não tem? Violência, violência. Tem um corpo lá embaixo, galera. Tem alguém? Ah, é, alguém pode tirar aquele corpinho de lá? Boa, anomalia corrigida. Muito obrigado, muito obrigado. Não, tem mais nenhum corpinho lá embaixo. Beleza, beleza. Ah, próxima câmera. Aqui. Ah, bom. Eu não tô vendo nada de estranho. A não ser, parece ter uma privada ali em cima. Mas enfim, tá muito pequenininho. Ah, essa gaveta aqui abriu. Movimentação, movimentação. Essa gaveta abriu. A única coisa que tava aberta ali era aquele armáriozinho. Não a gaveta. Pode fechar essa gaveta aí. Fecha esse trem. Isso. Será que era isso? E vamos lá, vamos lá. Boa! Tô pegando bem, tô pegando bem. Escritório principal, saída. Tá, eu não sei se alguma coisa se movimentou ali no fundo. Talvez. Eu não lembro de estar as três mesmo, uma em cima da outra. Eu vou botar um movimento aqui só pra gente testar. Será que vai pegar alguma coisa? Vai que até alguma outra coisa se movimentou aí. Ah, tem anomalia de movimento? Nenhuma anomalia de movimento. Beleza, beleza. Ah, opa. O barulho foi esse? Teve uma explosão no reator, algo do tipo. Tá, aqui na sala de segurança. O homem tá bem. Esse copo tava ali? Objeto fantasma, será? Vamos ver, vamos ver. Eu não lembro daquele copo ali em cima dos... É, dos medidores? Mas não sei, né? Às vezes eu tô ficando louco. Beleza, tô ficando louco, tô ficando louco. Alguma coisa aqui? Bom, as portas estão abertas. Ó, aqui... Opa. Tá, tem cada vez mais barulho estranho por aqui, viu, gente? Mas assim... Ô, é elétrico, elétrico. A luzinha ali, alguém tira aquele trem na tomada, por favor. Alguém arruma a eletricidade aqui do laboratório. Se não imagina, se tem problema aqui na luz, imagina no reator lá embaixo. Vai explodir tudo? Galera, alguém substituiu aqui o chão por grama? É, o que que tá acontecendo aqui nesse quarto, minha gente? Eu não lembro de ter grama no laboratório, não, viu? Alguém trocou o chão. Boa! Mais uma anomalia corrigida, por enquanto. Tá até que tranquila as anomalias. Ah, galera, o que que tá vazando aqui nessa sala, minha gente? O que que é isso? Tá parecendo aquela gosma do portal, sabe? Mas tira esse negócio daqui, minha gente. Isso, recupera essa anomalia, beleza? Corrija isso daí. Ok, a gente tá chegando num momento, galera, que tá ficando bem tenso. A gente também tá perto das seis da manhã. Mas assim, tá bem difícil de eu detectar as anomalias, viu, gente? Então assim, se aparecer alguma coisa muito grande ou assustadora, aí eu consigo reportar. Mas se é um objetinho pequenininho se movendo, minha gente, eu fico perdidinho. O copo, o copo, aquele copinho, copinho, você vai voltar em pé, copo. Você é uma anomalia. Bateu um ventinho ali, vambora. Até porque, galera, eu já tava no limite. Olha como é que tá ali o batimento cardíaco. Já tava assim, ó, pum, 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 pum. Então assim, eu preciso encontrar essas anomalias. Até porque falta só mais uma horinha. Ai, meu Deus, apareceu mais uma anomalia, galera. Olha só como é que tá o batimento cardíaco. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Alguma coisa aqui na sala? Amigão, você tá bem, amigão? Ah, ele tá bem, ok, ok. Alguma coisa pra cá, beleza. Tá tudo normal. Amigão, olha pra trás, amigão. Tem uma pessoa ali atrás de você, moço. O que que você fez, cara? Ou será que sou eu? O que que eu fiz? Amigão, atrás de você, fi. Tem um bichão ali. Beleza, corrigimos. Ok, falta pouco pra acabar o nosso expediente, galera. Eu sei que também falta pouco pra gente morrer. Porque as anomalias estão grandes por aqui, minha gente. Eu só não tô conseguindo encontrar elas. Tipo, cadê a anomalia daqui? Eu não tô vendo nada. Cadê a anomalia daqui? Eu não tô vendo nada. Cadê a anomalia daqui? Eu também não tô vendo nada. Daqui também nada, 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 nada. Meu gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um sinal. Eu preciso de alguma coisa que fala. Eu sou uma anomalia. Olhe para mim. Eu estou aqui. Quatro. Três. Vai. Tempo. Passa, passa. As anomalias estão no máximo. Eu preciso de mais um minuto. Vai. Mais um minuto. Falta um minuto pra acabar o expediente. E aí? Eu sobrevi. Eu tô vendo? Posso ir embora? Aí, seu turno terminou. Muito bem, galera. Foi tão difícil. Mas pelo menos a gente conseguiu agora, galera. Vamos direto para o Fast Food. Vambora, vambora. Eita. As câmeras se movem. Ih, rapaz. Beleza. Então tem imperfeição de espera. Tem um hamburguerzinho ali. Tem um tablet. Tinha outro hamburguer ali. Tem aqui o Grimace. Aqui a gente tem um copão. Beleza. Outra câmera. Essa é boa. Essa é boa. Dá pra ver. Tem bastante bandeja com comida. Ok. Vamos passando. Opa. Ali fora tá chovendo. Beleza. Deixaram um livro. Minha gente, que Fast Food é esse que a galera abandona tanta coisa? É livro? É iPad? É caderno? É comida? Ai, meu Deus. Ele tá jogando aquele joguinho do grito. Não, moço. Cuidado. Você vai tomar susto, fi. Câmera no banheiro. Estranho, mas beleza. Estacionamento, tá? Big Burger. Beleza. Ou eu queria um Big Burger agora, hein? Alguma coisa acontecendo. Nosso batimento cardíaco tá bem baixinho, né? Aquele tempo da gente dar aquela decorada nos locais. Aquela luz deu uma piscada. Eu não sei se é problema elétrico. Será que eu reporto? Eu vou reportar. Vou reportar só pra ter certeza se aquela luz ali é anomalia ou se é problema na fiação. E aí? Ah, é problema na fiação. Ih, rapaz. Beleza, beleza. Aqui no banheiro nada. Lá fora ainda tá chovendo tranquilo. Ok. Aqui nas câmeras. Na câmera que gira tem ali a plaquinha. Beleza. Essa placa tava ali? Vou botar objeto fantasma. Eu não lembro dessa placa ali na janela. Por que que ela tem uma placa de vire? Não é? Será que é anomalia? Não é anomalia? Tudo bem, mas é estranho. Galera, dá uma olhada lá fora. É impressão minha? Ou tá chovendo sangue, minha gente? É... Eu boto violência? Eu boto desconhecido? Que assim, eu não lembro da chuva ser vermelha, não é? Então, eu acho que tem coisa ali atrás, viu? A coisa... Pera, se eu voltar pra câmera... Ó, aqui nessa câmera tá tranquilo. Mas se eu vier nessa daqui, ó, lá fora... É... Eu vou falar... Não, desaparecimento não. Era pra ser desconhecido. Meu Deus, eu tô... Eu tô perdendo anomalias aqui, galera. Vambora, vambora. Detecta. Eu sei que não tem nada. Eu sei que não tem nada. É o desconhecido. O desconhecido está lá fora. Nos observando aí. Desconhecido. Vai. Tira essa anomalia. Tira essa chuva sangrenta daqui. Tira esse trem. Vai, arruma. Limpa, limpa, limpa. Boa. Vamos ver a chuva lá fora. Ah, isso, isso, isso. Muito bem. Próxima câmera. Nosso amigo aqui. Tá tudo tranquilo. Não aparece que mudou nada, não. Aqui no banheiro. Tudo beleza. Aqui fora. Tudo certo. Big Burger. Beleza. Aqui. Vamos dar aquela olhada. Vamos dar aquela olhada. Até porque o batimento cardíaco tá bem alto. Ou seja, tem bastante anomalia aí no meio. Elétrica, talvez. Eu vou botar elétrica, mas assim, lá embaixo tava tendo problema elétrico e já era do restaurante. Então, não sei se aqui em cima também vai ser. Não era. Minha gente, é só lá embaixo que a energia pode pifar. Beleza. Próxima câmera. Tá tudo certo. Nada. Oh, pera, pera, pera. Não, não, não. E aquela porta ali, galera? Uma portinha assim, ó. É movimento, objeto fantasma. Mas aquela porta não é do tamanho normal, não, minha gente. Alguém diminuiu essa portinha. Aumenta essa porta. Nenhum tipo de anomalia. Rapaz, será que é desconhecido? Talvez. Vamos lá. Desconhecido, desconhecido. Aumenta essa porta aí. Se eu quiser ir no banheiro, ninguém vai conseguir. Vai ter que abaixar assim pra entrar no banheiro. Ai, galera. O Grimas tá aqui. Minha gente. Meu Deus. Calma, calma, calma. Dá aqui um negócio pra eu reportar essa anomalia. Não. Não, eu morri. Maldito Grimas. Mas, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou e quer ver mais vídeos de Spectator, deixa muito like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. E cuidado com as anomalias. Falou, bate aqui, tchau, fui!